Minha formação profissional é veterinário e trabalhei durante 12 anos com ovinos e cabras, gerenciava um frigorífico. Minha esposa é formada em medicina e trabalha para o governo federal, então ela teve que fazer, mandaram ela para outros lugares, não teve como a gente escolher, e daí a gente foi para Rondônia, que foi onde ela tinha que ir. Eu não consegui me encontrar no mercado em Rondônia, que lá não trabalha, eles não têm o costume de consumir carne alvina, entendeu? E daí foi onde eu encontrei a bike, que eu estava começando a ficar meio fortinho, sabe? Que na minha infância sempre andei de bike, mas fiquei parado um tempão. E eu mexendo na minha bike, a minha esposa falou, amor, por que você não faz mecânica de bike? A gente abri uma oficina, eu falei, ó, ouroi, vamos nessa. E daí pesquisando, encontrei a escola e aqui estamos. Ela como na área da medicina, ela não gosta de praticar muito esporte, mas quem sabe aí eu conversei ela com uma bike elétrica aí. Os meninos já adoram já, mas ela não tem muito fã. O meu filho mesmo me fala, papai, você vai ser mecânico de bike? Eu falei, não, a gente vai ter uma loja de bike, vamos vender bike. Ah, então vou ter minha bike top. Então eu fiquei empolgadão. Em Rondônia, eu comecei a andar com os grupos. Iniciei mesmo assim com uns quatro amigos, né? Tinha andando e tal. E teve uma competição na cidade, um XCO, que aí fui convidado a participar, eu peguei Flui, com a minha doente verde, que é a minha bike. E ainda consegui pegar o quinto lugar ainda. Pelas reclamações do grupo em si, que pedala junto comigo, parece que foi com barulho e voltou com dois. Aí eu vi mais, aí foi que eu me empolguei mais ainda. Falei, pô, cara, vou fazer as coisas, eu gosto de fazer as coisas certas. Não vou ficar brincando com os clientes. Quando a gente chega na escola, vê a oficina bem estruturada para receber os alunos e como mecânico da escola, formato com mecânico da escola, sinto realizado. Trabalhar das melhores formas possíveis. Sem fazer o cambalacho da vida. Isso aí, com cedo ou mais tarde, você paga mais na frente. Conhecer o mundo das bikes, estar viajando aí através das bikes, que é tendência, é vida. Bike é vida, né? E realizar os meus sonhos. Os sonhos agora que tá começando, né? Que outros ficam e agora são os novos. Que é eu ter minha lojazinha, todo mundo ali trabalhando comigo ali, a minha esposa, bem assim, olhar, pô, eu inverti certo. É ela que tá fazendo grande parte, é ela que tá invertindo em mim também. Tchau, tchau, tchau.